Alô galera, aí galera, o nosso vídeo é esse, eu falar sobre o auxílio emergencial, o auxílio Brasil na verdade, que é o antigo Bolsa Família, começou a pagar agora, dia 17 de novembro de 2021, e esse aqui é o final 6, o valor de 130 reais, o auxílio Brasil que o governo federal prometeu de 400 reais, infelizmente o Brasil passando fome, as famílias passando fome, o governo federal promete um valor, não cumpre a palavra, não cumpre o que fala, e deixo o auxílio Brasil aí no valor de 130, esse 65 mais 65, isso aí é Bolsa Jovem, de 65 reais, são dois jovens aqui nesse início aí, beleza, e o auxílio Brasil continua de 130, enquanto tem muita gente aí passando necessidade, passando fome aí, o governo, nós paga as viagens dele, as comidas dele, a morada dele, nós paga tudo do governo federal e entre outros aí, né, e outros que estão lá, lá em Brasília, lá comendo nosso dinheiro, e não resolve nada, Paulo Guedes aí, o governo federal não resolve nada, do auxílio emergencial de 400 reais, como prometido, fala não cumpre, e a gente tá aí, pra esperar de vocês aí, o comentário aí, que vocês comentem o vídeo aí, compartilhem, tá certo, deixe seu comentário, compartilhe aí pras outras pessoas aí, a vergonha desse auxílio Brasil aí, que falou que era de 400 reais.